Um homem entra numa loja, ignora funcionários, sabe o que ele faz gente? Ele faz xixi na prateleira, é isso mesmo que você ouviu, xixi, olha ali o mijão, nós temos a reportagem, põe no ar. As imagens já estão sendo analisadas pela polícia civil na tentativa de identificar o autor do ato obsceno. Tu tá maluco, tu tá mijando dentro da loja. O vídeo foi gravado pela Jéssica, ela é vendedora da loja de suplementos alimentares, na hora ela estava sozinha, trabalhando e ficou estarecida com a falta de educação do rapaz. Eu não tô acreditando nisso que tá acontecendo, isso eu falei pra mim em voz alta, no mesmo momento eu pego meu celular e começo a filmar. Eram quase sete horas da noite, quando o homem, que não era cliente, se posiciona em frente a uma prateleira e como se estivesse em um banheiro, urina no local. Durante o ato, ele ainda sorri. Tu tá maluco, tu tá mijando dentro da loja. Sinceramente, ele tava sendo extremamente debochado. Alguns amigos, o rapaz, observam a cena do lado de fora e ainda debocham da situação. Segundo testemunhas, ele estava em um bar próximo dali. Ele tava muito ciente do que ele tava fazendo. Ele não tava bêbado, ah, de não saber o que fazer. Ele sabia, ele andou, ele anda muito certinho, ele não anda tropeçando, nem encambaleando, não. Em seguida, os amigos ajudam o homem a entrar em um táxi e ele vai embora, como se não tivesse feito nada. O homem foi embora deixando pra trás um prejuízo de quase 600 reais em mercadorias. Jéssica ainda teve que ficar na loja após o expediente para higienizar e limpar tudo sozinha. Segundo ela, após repreender o rapaz, ele ainda pediu calma. E com a cara de quem não estava fazendo nada de errado, não se importou nem mesmo com essa placa. Sorria, você está sendo filmado. O rapaz que ainda não foi encontrado pode responder por ato obsceno em local público. Se condenado, pode pegar de três meses a um ano de prisão ou pagar uma multa. Tu tá maluco? Tu tá mijando dentro da loja? Não dá pra entender. Eu quero ouvir a opinião da doutora Márcia Marcones com relação a esse caso. Doutora, o cara tava num bar, mas segundo ali a comerciante, diz que ele não apresentava sinais de embriaguez no momento em que estava fazendo aquele ato obsceno. É, talvez a bexiga dele tivesse a situação. Mas a primeira coisa, claro, há o ato obsceno, que é um crime previsto em lei, mas assim, ele não foi educado pela mãe dele, não, né? Porque, francamente, né? É uma coisa absurda o cara entrar dentro de um comércio, urinar no meio desse comércio e achar normal isso, e junto com os mal-educados, os amigos deles. E no salão ali de vendas. Sim, na parte mais pública. É, exatamente. E esses amigos deles também tão mal-educados quanto eles, porque poderiam ter evitado isso e não evitaram, né? Parece que eles estavam curtindo, registrando... O famoso orgulho da mamãe. Qual será a mamãe, né? Acho que a mãe que vê isso aí, inclusive, em rede nacional, vai ficar com uma certa vergonha. Não é meu... Minimamente envergonhado, porque ele ou não foi educado ou não assimilou o que ela ensinou, né? Doutora, vamos lá pra pergunta principal. Se a polícia chegar ali, o que é que dá pro senhor? Existe a condução dele para ser feito o termo circunstanciado. Vai pra cadeia. Vai ser apresentado ou na delegacia, alguns lugares fazem termos circunstanciados no batalhão. E aí vai se apresentar ao juiz pra que ele defina qual é a pena que vai ser aplicada. Olha que ele tá sendo procurado, hein? Tá sendo procurado. Daqui a pouco pode achar esse homem aí, o mijão.